Vamos chegando aqui na Avenida Paulista. E cara, é uma avenida que eu gosto muito, por ser um lugar que foi meu primeiro emprego, o número 7 da Paulista, curiosamente sempre trabalhei na área mais de telecom e tecnologia. Eu trabalhei no número 7 da Paulista e aqui atrás também numa ruazinha aqui atrás, que era a mesma empresa, só mudava o endereço. Já estamos na Avenida Paulista, gente. Nossa, na época não tinha metrô, não tinha trem, descia lá na 23 e vinha andando nesse prédio espelhado aí, ó. Eu trabalhava, se eu não me engano, era aí mesmo. E o número 7 fica ali, se ainda tiver um Itaú ali embaixo, o Chape Paulista fica aqui na direita também. Tá vendo aqui na parte amarela ali, acho que é do Itaú? Nesse prédio aí eu trabalhava aí, era uma central da Vivo. Não sei, pode ser que até hoje seja, né? E olha aí, minha primeira vez de moto na Avenida Paulista, cara. Que louco, hein? Olha aí. Vou até abastar esse troço aqui. Deixa eu ver se eu... Não precisa cair. Olha só. Hospital Santa Catarina. É a primeira vez. Nunca pensei, realmente, olha, tem coisa que a gente nunca imagina que vai fazer. Mais bobo que pareça. Tem muito botoboy, tem muita gente que já passou aqui, mas sempre tem a nossa primeira vez. Eu trabalhei aqui nesse prédio, ó. Caramba, que coisa, hein? Aqui é a consolação, né? Ah, brigadeiro, hein? Oh, consolação lá na frente, pelo amor de Deus, hein? Tô esquecendo de tudo mesmo, hein? Caraca, aí é gente, hein? Olha só como é gente, né? O tempo todo. Passando pra lá e pra cá. Aqui é brigadeiro. Eu errei a rua, gente. Lá não era brigadeiro, não. E eu tô andando de buenas. Que coisa incrível, né? Depois eu vou apreciar essas imagens também. Tá gravando? Tá, né? Porque seria uma mancada eu tô falando aqui, né? Tem um McDonald's aí numa parte terra desse prédio. Eu vim comer às vezes. Que coisa impressionante, né? Se você olhar mesmo, um pouco tempo da história, a gente já tá com uma avenida desse porte. Se não quer, quer os risos do café, os barões, né? Do café. Realmente incrível. Uma triunfo maravilhosa ali. Pega a sua moto, às vezes você dá um rolê assim, diferente. Pra quem gosta de andar de moto, né? Quem não curte, não adianta. Ixi, batidinha basic. Um batendo assim em mim, né? Você sabe que se bater numa moto assim, o que acontece, né? Ali é o prédio da Fiesp. Shopping Cidade de São Paulo. Olha o ursão lá. Eu tô de boa, hein? Se os caras quiserem andar, eles vão para as outras faixas. Rua Pamplona. Muito bem. Aqui a gente já tá em outra estação, né? Vamos ver qual estação que é aqui. Não lembro, não. Trianon Masp. Cara, aqui é o Masp, olha. Mas fecharam o Masp, ele era aberto aqui. Será que é o Masp mesmo? Nossa, tá diferente. Não, não é possível. Ah não, ali na frente. Pelo amor de Deus, né? Aí, ó. Trianon Masp aí. Opa, o que aconteceu? Vou tirar uma foto. 如果 a gente vai pousar essa foto, vou det妳 aí, Shall pê? Aorsa, tá longe de vocês? Vamos ver isso. Vamos ver,donel Suiça. Eu tô de boaロ Milliarden. Mulher 35. Coment ou o que vamo, não vai ter essa foto. Vamos ver, não sei não, depois a gente vai ver, aqui é o triadão master galera, tem coisa incrível que está passando aqui, a energia daqui é maravilhosa, que isso, tem uma coisa escrita aqui no chão, tem uma coisa escrita ali no chão, aqui tem uma energia, olha só o pessoal vestido de reis, rainhas, aqui tem uma energia parecida com o Rio de Janeiro, que é muita coisa em movimento acontecendo o tempo todo, né, eu acho do caramba velho, acho massa, trabalhei também aqui nesse shopping, a gente trabalha em São Paulo e trabalhei nesse shopping, aqui não é um shopping, aqui é tipo, como que chama esse negócio, esqueci o nome, mas tinha uma viva aí, eu trabalhava aí também, olha só Rua Augusta, Rua Augusta, Rua Augusta, Rua Augusta, Rua Augusta...